eu tô chegando ali onde que eu marquei de encontrar o cara para ver melhor acho que eu tô bem disfarçado né mano tô aqui com a minha máscara tô de toquinho e tal então eu acho que não vai dar para ver que sou eu tá ligado mas de qualquer forma galera meu dinheiro tá aqui comigo eu trouxe 1.500 reais e vamos tentar comprar essa mini moto eu não sei se o cara vai me tratar bem se ele vai ser honesto desonesto vamos fazer o teste não dá pra ver a gente aqui mas a mini moto tá lá do outro lado seja o que Deus quiser deixa o like aí se inscreve no canal se você quer mais vídeo igual esse mano comprando as coisas vestido de medingo já se inscreve aqui porque essa a gente tem que conseguir é verdade vou confiar que você já deixou o like e você já se inscreveu no canal então moleque vamos lá câmera bem se esconde aqui na melhor hora você vai se aproximando mas deixa comigo mano bora bora que agora nós vai tentar comprar a mini moto vestida de menino você que é o roberto não é sua é dele eu tava falando com um rapaz lá é essa aí que tá vendendo lá é eu que tinha visto ela é o roberto né é eu que tinha falado com você não sei se você caramba essa moto é bonita velho a marco isso marco é eu que tava atrás uma dessa cara nossa bonita mesmo velho meu sonho é ter uma dessa sabia caramba motinha show em e é sua mesmo essa aqui é a pessoa mesmo faz tempo que você tem ela um ano e meio poxa bem legal e velho e eu vi lá que você tava pedindo 1.500 né podia dar um desconto para mim né cara que sabe eu sou morador de rua meu sonho é ter uma motinha dessa cara para poder andar poder dar ela para meus filhos sabe sério cara pior que é pra mim eu queria pedir uma mini moto dessa entendeu meu sonho aí eu pensei aqui entendeu você podia dar um desconto para mim sabe não na verdade é pra mim mesmo pra mim se você tiver como dar um desconto cara você tá pedindo 1.500 nela 1.500 você consegue financiar ela para mim sei lá fazer um parcelamento aí não tem como fazer um parcelamento sei lá eu te dou 100 reais agora daí eu vou te pagando picado não tem como você aceita troca alguma coisa tem galinha não 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 cara meu sonho mesmo é é então é porque não 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 tô 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 só tô lançando uma proposta entendeu você pode dar contra a proposta eu posso posso subir nela não 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 deixa eu só sentar nela para mim ver só só sentar aqui assim ó pô não mas que que tem de errado tá vestido desse jeito é que eu queria mesmo cara comprar uma motinha assim para mim sabe olha aqui ela que legal né não mas eu mas eu posso dar um jeito velho então mas é que eu falei né você poderia sei lá fazer um financiamento para mim valeu aí acho que eu vou começa aí já que você não não vou negociar entendeu você falou que quer trocar cara eu falo tá lá no anúncio lá não 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 eu posso comprar ela entendeu é que tipo assim é que é complicado para mim né eu moro na rua velho não tem muito dia então porque daí que eu queria ver contigo que você não podia me dar um descontinho só um descontinho assim ó pra mim conseguir comprar ela velho deixa eu subir nela só um pouquinho deixa eu só 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 ver mesmo assim não mas dá para um adulto andar aqui também não dá não sei não cara você tudo vai se comprar pagar você paga o que você quiser com ela não mas então me dá um desconto aí para me pagar parcelado pra você eu te dou uma entrada de 200 reais então não quer comprar não pode comprar você não pode fazer não é porque meu sonho é uma mini moto dessa entendeu meu sonho é uma mini moto dessa aí você me faz não mas me dá um ajuda eu aí um próprio morador de rua você nunca já ajudou algum morador de rua alguma vez na vida ajuda aí a primeira vez pô não sei lá não dá um desconto para mim parcela em cinco vezes aí você tá de brincadeira né cara mas o que que tem de errado cara não dá e se for a vista a vista você vende não 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 a vista a vista vende 1500 mas você não tem 1500 cara e aí não mas e se eu te der 1300 não nem 1400 nada é 1500 o louco mas é isso aí você não quer me ajudar a fazer um negócio eu só queria comprar uma motinha não mas que papelão pô não mas bicicleta cansa isso aqui tem motor entendeu isso aqui tem um motor que dá certinho pra mim deixa eu só montar nela pra mim ver pô mas mas só porque eu mas só porque eu sou desse jeito não sei só porque eu tô vendido pô libera aí eu dou uma volta nela aí não vai louco vende vende mini moto pra mim então mas fala não tem dinheiro você quer desconto você quer financiar você quer trocar por galinha meu não mas aqui as galinhas galinha porque eu comi a família lá pra comer canje entendeu ajuda pra caramba hã? 1500 poxa mas eu queria comprar mini moto mesmo assim não dando desconto pra mil 1500 e sabe que dá pra achar mais barato ah? não mas o louco mas eu quero essa então mas eu tô sem celular não eu trouxe dinheiro pra comprar eu quero ir juntura eu só preciso que você me trata melhor você tá me tratando bem entendeu Deixa eu subir nela então pra me ver Aí ó, o que que tem eu subir? Mas ela não vai aguentar se eu subir em cima? Se ela não aguentar eu subir em cima ali Ela vai quebrar na hora que meus sobrinhos andarem Mas como que eu vou comprar se eu não sei nem Se o banco é macio, entendeu? E se eu sentar ali e machucar Meu cocos? Essa moto não é pra você Pô, mas você tem certeza? Ah, mas acho que dá pra andar sim Vamos fechar ela Fecha 1.400 pra mim Ué, você não tem nem mil real no bolso aí, cara Ué, por que que você tá falando que eu não tenho dinheiro no bolso? Aonde você mora? Ah, eu moro na rua Ué, mas só porque eu moro na rua não quer dizer que eu não posso comprar uma mini moto? Vai, vai, libera logo aí que eu preciso ir embora, cara Olha o tempo já, eu preciso ir embora Pô, mas pra que isso, meu? Deixa eu só subir nela Não, eu não quero Pô, mas você não deixou subir nela Preciso ir deixar eu subir nela Se você comprar, você pode subir, entendeu? Aí você paga e pronto Mas você não tem, cara Certeza que eu posso levar ela mesmo? Dá um desconto, não vai dar desconto nas galinhas nada? Nada Eu acho que você tá me desmerecendo aí só porque eu tô mal vestido, velho Tá de palhaçada, cara Só porque eu tô mal vestido aqui, hein? Só porque eu dirijo moto, pelo jeito Isso vai melhorar esse cara Vou pra bicicleta com você, velho Oxe, mas eu tenho uma bicicleta também Só que tá lá no pátio, ela foi apreendida Foi apreendida Não, mas eu quero saber, ó Deixa eu ver se tem aqui Aqui só tá minha coberta, que é uma coberta aí? Tá com frio, hein? Não, tá com frio não Tá aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Não rola um descontinho? Não, falei pra você, cara Não rola nem um descontinho? Deixa quieta aí, mano Deixa quieta aí, deixa quieta Deixa eu vou levar a moto aí, vou vender pra outro Ué, mas só porque eu sou mendigo você não vai querer vender pra mim? Não, agora você vai deixar ela aqui, ó Tá o dinheiro, ó É? É, agora você vai deixar ela Entendeu? Porque eu não sou mendigo, não Eu só queria ver o jeito que você reagir aí Pode contar Conta aí, pode contar Agora eu posso subir nela, né? Posso subir nela aqui, desse jeito? Pera aí, pera aí Ué, mas, pera aí Eu que te deu dinheiro na mão Eu vou subir aqui, ó Aí, ó Quem disse que Tá contado aí? Aí, como que só porque eu tô Tô com o jeito aqui Eu não posso comprar Como que liga isso? Como que liga isso aqui? A partida elétrica? A partida elétrica Então liga pra mim aí, pra me ver Não, mas esse é Meu Deus do céu Você que andava nessa minha moto? Não, não Meu filho Seu filho Meu Deus, mas você tinha que me dar um desconto Só por causa disso já, né? Não, cara Ela não liga no botão, velho Ela pode ligar no botão Você acabou de falar que liga no botão? Então você podia devolver um Ai, ai, ai É assim que liga? É assim que liga, cara Não, mas é fácil, cara É fácil mesmo, você tem certeza? Parece que você fez maior força aqui Não, não, não é que eu tô Como que liga isso aqui? Pode desculpa aí Não tem que abrir torneirinha aqui? Vou tentar aqui Não, agora não adianta pedir desculpa, entendeu? Agora você já fez Eu só comprei mesmo porque eu queria essa mini moto aqui Porque eu queria ela, entendeu? Eu já tava, já tinha visto ela Mas é bom, né? Pra gente aprender Quando você encontrar alguém aí na rua Mal vestido Todo coisado É bom que você é Já sabe Oxe, como que liga isso aqui? Você tá me passando pra trás Essa moto não tá ligando, não Tá me passando pra trás Tá sem gasolina? Você tá me vendendo sem gasolina? Oxe Lá, lá, como que Isso aqui não tá funcionando, não Tem alguma coisinha aqui, ó Vai, puxa de novo, vamos ver Vai toda vez que vai ligar ela assim? Não, não A gente tava com a torneirinha A gente tava lá Tá me errado o que ali? Porra, irmão Ei É da próxima aí Vamos maltratar quem tá mal vestido, não Desculpa, desculpa Cara, que você vestido desse jeito, cara Você nem aí compra, cara Vamos pegar aqui, ó Isso aqui dá pra ir embora Você falou que não dá pra andar Dá pra andar sim, né? Hã? Não dá, será? Aí, ó Como que não dá aqui? Desculpa Hã? Desculpa É desculpa Mas da próxima não faz isso aí não, hein? Acabou Acabou Vai aí, rapaziada Meu Deus Meu Deus Ó, tamo em casa E, mano Olha isso, velho Olha que belezinha, galera Eu tô vendo aqui, mano Ela tem algumas marquinhas de uso, pá Mas ela parece ser, mano Bem nova, tá ligado? Ela parece ser zerada, galera Eu só vi bastante dificuldade ali Pra ligar ela, né, mano? Eu achei até que o cara tava meio que me trapaceando Mas ela ligou e conseguiu até trazer eu até aqui em casa Eu vim rodando com ela, tá ligado? Vinha milhão Coloquei aqui meu saco aqui em cima E o pior foi a cara de espanto do povo na rua, né, mano? Você passando de Minimoto, ó Só aqui, ó Pã Pã Olha aí, já quebra aqui Mais outro pedaço aqui Não vai dar certo Agora, mano É pegar Curtir a nova Minimoto E quem sabe eu não vou lá encontrar com aquela loira humilde da Minimoto Só que com essa daqui Dia sim parece até uma moto grande, né? Mas dia sim parece uma formiguinha Quem sabe eu não vou no encontro com essa Minimoto aqui Ou então quem sabe eu até não deixo essa aqui em homenagem à minha BMW S1000 Pensa aí aqui, mano De repente dá até pra mudar, né? As cores aqui Pintar essas carenagens Já pensou, galera? Mas bom Deixa isso aí pra mais pra frente Tô muito feliz que eu consegui ter uma nova Minimoto aqui pro canal Vai dar pra gente fazer bastante coisa A outra Minimoto que eu tenho, tadinha Ela tá bem judiadinha Tá bem sofridinha Então eu tenho certeza que essa Minimoto aqui, mano Veio pra somar Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela E vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo 100 mil likes Será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês, hein? Bom, por hoje é só Muito obrigado todo mundo E até a próxima minha nóis Valeu! Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.